E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samária. Foi, pois, a uma cidade de Samária chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samária tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água, que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse, Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, Disseste bem, Não tenho marido, Porque tiveste cinco maridos, e o que agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, E vós, dizeis, que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem, Em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, E em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher, o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, Vinde, vede um homem, que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, E a junta fruto para a vida eterna, Para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos, se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, Que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, E vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, Pela palavra da mulher que testificou, Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, Rogaram-lhe que ficasse com ele, E ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, Já não é pelo dito que nós cremos, Porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, O Salvador do mundo. E dois dias depois, Partiu dali e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou, Que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, Os galileus o receberam, Vistas todas as coisas que fizera, Em Jerusalém, No dia da festa, Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, Foi Jesus a Canaã da Galiléia, Onde da água fizera vinho, E havia ali um nobre, Cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, Que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, Foi ter com ele, E rogou-lhe que descesse, E curasse o seu filho, Porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se não virdes sinais e milagres, Não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra Que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, Saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo, O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, A que hora se achara melhor? E disseram-lhe, Ontem, às sete horas, A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, Que era aquela hora mesma, Em que Jesus lhe disse, O teu filho vive, E creu nele, E toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre, Quando ia da Judéia para a Galiléia. Versículos 1 a 54. O teu filho vive, E creu ele, E toda a sua casa. A fé simboliza a aceitação Da unidade intrínseca De tudo o que é real Que existe em Deus. Na dualidade, A mente é fraca, E separada do poder de Cristo E do Pai. Desta forma, Aquele que crê está unido ao Pai. É parte inseparável. E dele, E tudo lhe será ofertado, Porque seu agir, Estará em consonância Com suas leis divinas. A mente, Assim como um cavalo, Deve ser domada, Para que apague qualquer dúvida, Qualquer pensamento De separação. Aquele que está unido ao Pai Ingressa na faixa vibratória Do amor, Onde há alegria, Bem-aventurança E perfeição. A doença foi gerada no mundo Por conta de questões ambientais, Sociais e familiares. Comportamentos que o homem cultiva Em dissonância com a vontade. De Deus. Assim se ele crer, Tiver fé na vida una divina, Que é amor e perfeição, A doença do mundo Não se instalará, Por não ter acolhida Vibratória em seu corpo. Por isso a fé em Deus É o caminho para a libertação Do sofrimento humano. A dor é inerente A natureza humana Que o criou. O sofrimento é do ego. Em Deus, Que habita cada ser, Não há dor nem sofrimento. Cabe ao homem crer Para obter sua salvação. O poder está em suas mãos. O poder decorrente da fé é mental E virá a cada um Pelo seu merecimento moral Que decorre da verdade em que vive. Jesus foi o portador de Cristo O mensageiro das grandes verdades universais Para que o homem pudesse passar a ter olhos De ver e ouvidos de ouvir. Nada vem do exterior. Tudo vem de dentro Do seu poder de autorrealização Que é mental. Portanto decorre do grau De amadurecimento do homem Sua felicidade Na unidade o homem encontrará A sua felicidade E mundos ditosos Onde habita a justiça. Deus é perfeição. A destruição do imperfeito Daquilo que foi criado pelo homem Por sua ignorância Por sua crença da separatividade Pelo egoísmo Gerado pelo desenvolvimento do intelecto Sem amor Desunido com o Pai E suas leis É necessária para a manutenção Do plano de Deus Proposto aos homens Criados em sua imagem E semelhança. Só o amor é real E tudo que foi criado por ele Assim tudo aquilo Que foi gerado pelo ego Do homem terreno Desconectado de Deus E de seu plano Será um dia Fatalmente destruído.